Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Roseli Biolada, sou professora de crochê e tricô e nós estamos aqui com a nossa aulinha de tricô para iniciantes. Nós estamos bem passo a passo mesmo, tá? Então se você tem dúvida aí no teu tricô, se você quer aprender tricô do zero, este é o canal. Então se inscreva no canal, ativa o sininho, deixe os comentários de vocês, deixe um joinha, compartilhem com as amigas de vocês, tá? Hoje nós vamos aprender como fazer aumentos no ponto tricô e como fazer aumentos no ponto meia. Bem fácil, bem simples, bem didático, tudo aquilo que vocês querem aprender, todas as dúvidas que vocês tiverem, coloquem nos comentários, tá bom? Então vamos lá! Estou aqui com os nossos pontos em tricô e vou ensinar vocês fazerem os aumentos aqui. Então tem várias formas de fazer aumento. Tem uns aumentos que a gente, quando a gente falar, vamos fazer aumento no início e no final da carreira. Como seria aumento no início e no final da carreira? Um tricô, um aumento. Tira. Tira não. Com a agulha da direita você vem aqui, olha, na laçadinha, puxa pra cima. A agulha da esquerda, ó, você vem e resgata ele, tá? Então vamos de novo. Ó, eu venho na laçadinha, puxo ele, mas puxa mesmo, gente, ó. Com a agulha da esquerda você vem e resgata. E você vai fazer ele em tricô, porque o aumento está em tricô. Vamos fazer mais um aumento aqui? Olha lá! Puxo a laçadinha, ó, nós estamos aqui todos os pontos em tricô. Puxo a laçadinha, ergo. Venho com a agulha da esquerda. Venho aqui, ó, meu dedo indicador da direita está aqui, ó. Eu venho, ó, e resgato ele, tá? Eu não resgato assim, gente, eu resgato por aqui, ó, tá? Então, esse é o aumento em tricô. Como seria fazer esse mesmo aumento no final da carreira? Então vamos lá pro final da carreira. Estamos fazendo todos os nossos pontinhos em tricô. Final da carreira. Antes de terminar o último ponto, ó, eu venho na laçadinha. Ergui. Venho da mesma maneira pra resgatar, ó. Meu dedo indicador da direita está aqui, eu venho com a agulha, ó. E resgato ele. Ó. Resgato ele. E faço em tricô, tá? Agora eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou fazer essa carreirinha aqui toda em ponto meia. Pra ensinar novamente vocês os aumentos. Só que eu vou ensinar agora os aumentos no lado aqui onde nós temos ponto meia. Mas pra não ficar embolado, eu vou fazer aqui todos os pontos em meia. Tô fazendo rapidinho, gente. Porque é só ponto meia, tá? Ainda não estamos fazendo o aumento aqui desse lado. Vou fazer mais uma carreirinha no ponto tricô. Pra ensinar vocês do outro lado, lá no lado onde nós temos o ponto meia, ensinar vocês a fazer um aumento daquele lado lá, tá? Prontinho. Estamos aqui do nosso lado, onde nós temos todos os nossos pontos em meia. Como que nós vamos fazer um aumento no início, no final e no meio do trabalho? Um tricô de borda, né? Passo meu fiozinho pra trás. Pego a laçadinha, olha. Eu venho aqui, ó. Tenho o ponto da agulha e tenho uma laçadinha aqui. Eu ergo ele. Venho com a minha agulha da esquerda, sempre no indicador, no dedo do indicador aqui, ó. Por dentro aqui, no intervalo aqui da agulha, tá? Nunca aqui, nunca reto assim, mas aqui e resgato. Fiz um aumento em meia. Ó, ele tá ali, eu vou tecer ele em meia. Se tivesse pedindo um aumento no meio do trabalho, como que nós faríamos? Venho, ergo a laçadinha, agulha da esquerda eu vou, ó, e resgato ele. Vou tecer ele em meia. Vamos mais um no meio do trabalho? Venho, ó, ergo, agulha da esquerda eu venho e resgato. E teço em meia. Como seria esse aumento no final do trabalho? Tá aqui, antes de terminar o ponto, eu venho, ergo a laçadinha, com a agulha da esquerda eu venho, ó, e resgato ele. E faço ele em meia e um tricô de borda. E assim nós aprendemos fazer o aumento no lado, onde nós temos todos os pontos em tricô e aqui no lado, onde nós temos todos os nossos pontos em meia. Então, pessoal, tudo aquilo que vocês querem aprender de tricô, que vocês têm dúvida no tricô, deixem os comentários de vocês, deixem aqui o joinha, se inscrevam no canal, ativam o sininho para receber as novas notificações. Nós ainda vamos aprender a fazer dois pontos juntos em tricô com laçada, dois pontos juntos em meia com laçada, vamos aprender a consertar o ponto perdido, fazer barra um por um, fazer barra dois por dois, vamos aprender a costurar, a fazer algumas peças bem fáceis, bem simples em tricô, agora com o nosso inverno chegando, tá? Então, é isso aí, pessoal. Beijos para todos vocês e até a nossa próxima aula. Beijão! Beijos para todos vocês.